Criei um software que vai ler os erros da sua aplicação. A partir desses logs, ele vai ser capaz de qualificar, analisar e até mesmo corrigir diretamente no código esses erros. Ficou curioso? Vou te mostrar como. Para que o self-repair funcione, será necessário fornecer ao URL do seu repositório a branch em que será analisado e uma fonte para logs. Também o tempo em que você deseja que esse log seja obtido pelo sistema. O sistema pode rodar mais de uma vez ao dia, uma vez ao dia, o que realmente adapte ao seu negócio. Com esses dados fornecidos, ao encontrar qualquer tipo de erro no sistema e passível de correção em código, irá fornecer uma branch nova no seu repositório, como foi gerado aqui. Se entrarmos para analisar, podemos ver um título para correção, uma breve descrição do que foi feito e a correção em código. No caso mostrado, houve somente um erro nas últimas 24 horas, portanto, tivemos apenas uma correção de código. A ideia é que o código seja avaliado por um desenvolvedor que entenda o cenário do código para avaliar se aquilo realmente faz sentido. Em caso de correção de bug, é importante lembrar que o self-repair tem uma média de 50 segundos para cada reparo de bug, que torna tudo muito mais fácil e muito mais fluido no dia a dia de trabalho. No dia 27 de agosto, vamos abordar isso que comentamos e muito mais no webinar de IA na Prática. Vai ser sua chance de entender como os agentes de IA te ajudam a tomar decisões e chegar em soluções mais práticas. Acesse o QR Code que está na tela e garanta sua vaga.